Música Eu esqueci de imutar a galera e tive que deixar o volume de o jogo baixo, assinado o Brício Burro Fala galera, beleza? Fabrício mais uma vez na área aí, trazendo pra vocês hoje uma partida multiplayer do Call of Duty Ghosts Bom, faz uns dias que eu não jogo aí galera, então vocês vão ver o grau da nubice agora aí, vamos botar aqui então Vamos lá, vamos botar aqui multijogador Agora vamos ver, não sei qual que, qual o modo de jogo, acho que eu vou, eu vou no clássico mata-mata Vamos lá então Só escolher aí uma classe, uma classe que consigo jogar mais ou menos Vamos lá, conectar, não quero saber disso Vamos lá, criar soldado Eu tô no segundo prestígio Já quase indo pro terceiro aí Vamos lá Ó, eu tô jogando bastante com essa classe aqui de especialista É... porque ela upa bem mais rápido, principalmente jogando dominação Mas vamos lá, o que eu tava jogando bastante era essa classe aqui, a primeira E essa é da Honey Badger e essa é da AK-12 Vamos lá, vai, vou colocar Deixar assim como tá Vamos buscar uma partida aqui Vamos lá, padrão Vamos de mata-mata mesmo Tomara que caia um mapinha pequeno aí, um mapa legal, velho Nossa, tem uns mapas muito chatos, mano Grande demais, velho Puta, esse é mais ou menos, mano Mas vamos lá Vamos ver se eu vou entrar no meio da partida ou vou entrar com a partida começando Ó o time, ó o time, 8 barra, já tá 8.25, mano É demais, né? Nunca que eu entro no time que tá ganhando Nossa, galera, vai ser muito tanubice, velho Já começou, beleza, facadinha Já tô me tomando na bunda já Sai daí Saco, velho Fica na frente, mano Nossa, mano, tô muito destreinado, velho Cara, eu fiquei uns 4, 5 dias sem jogar isso aqui, mano Já tá foda Já não jogo bem, velho Mas dá pra quebrar o galho, mano Mas agora Aqui, rombado Mais um, já foi Terceiro Porra Caralho, mano Já foi 3 pro saco Hum, mais um, mais um pra pegar o AMS Vamos lá, vamos lá Vamos dar uma camperadinha aqui, galera Coisa que eu já não gosto, né? Dá uma camperada Entra um aí Entra um, caramba Nossa, o cara vai ver o aqui, mano Filha da puta Foi só virar a cara, mano Que lazarento Tivesse ficado ali, meu Olhando pro lado de lá Cadê? Nossa, trouxentos Tira, errei o cara, mano Pra acertar o cara, né? Quer dizer Laza daí, rapaz Laza daí, rapaz Olha o outro aqui Porra, cara Acho que a sala tá muito fácil, mano Porque eu... Parece eu, mano Já ficou aí, roscou aí Já, olha lá Tomar banho Olha o time, mano O time não ajuda, velho Nossa, nossa Apertei o botão errado, porra Como você é burro Tem o... Totó, totó Sai daí, cachorro Ah, mano Puta que pariu, velho Ah, os caras já tão com... Esqueci o nome do Kill Street Não, não, não É errado Aí Não, não Deu tempo Parece que eu comecei a atirar antes, mano Mesmo assim o cara mata Nossa, dá uma olhada a partida Olha, eu entrei, mano O time tava na merda Continua Mas já sou o primeiro do time, mano Nossa, o cara é muito noob, velho Olha É 4 barra 13 o segundo, velho Vai ganhar de que jeito? A partida tá acabando Mas não foi nem metade dos pontos É, eu tenho filha da puta atirando Desgraçado Fica dentro da casinha, mano Que jeito Dá uma olhada 28 Não, eu fiz 10 barra 8 o melhor do meu time Segundo 5, 13 Nossa, que jeito, mano Não tem condição Não do time dos caras Só o primeiro e o segundo Já garantiu Não, agora é sério, hein, galera A partidinha é desde o começo E agora vai, mano Vambora Vambora que agora vai Opa, vamos votar nessa aqui Que essa Strike Zone é boa Ela é bem pequenininha, mano Vamos lá Vamos lá É, isso é Gibraltar 10 Muito 10 seu nome Manu, Rio de Janeiro Será que é menina, mano? Aí, beleza Caiu na sala, no mapa pequenininho Agora, agora é desde o começo, mano Agora não é vai Agora vai dar certo, vambora Vamos lá, time, vamos lá, time Vamos ganhar essa porra O bom é que leva 40 segundos pra começar a partida E pra você mexer na arma, você tem 15 Aí você não consegue nem montar a sua classe Agora pra começar aqui, você até dorme Ah, vambora Eu já vou tomar uma bem no rabo aqui, fica vendo Já foi Tá deitado, demônio Tá deitado, filha da puta Sai daí, sai daí Obtenha duas baixas estando agachado Ah, peguei, porra Agora eu vou soltar essa caixa Onde é soltar, nego me mata Que legal O mapa pequeno é bom por causa disso, né Solta o carepacks e já toma no toba, já Nego vem e rouba Eu vou ficar aqui, mano Aproveitar que o time tá aqui, velho Puta, já me cegaram, caralho Dá cobertura aí, porra Da hora Peguei essa merda aqui O que eu peguei que eu nem sei, mano Nossa, achei que eu tinha pego aquele negócio Ah, é aquele bagulho que muda o... Que muda o cenário, mano Pelo menos já matei quatro Baixas múltiplas Vamos lá, vamos lá Vamos dar uma camperadinha aqui De leve... Fica parada aí, ó De levinho Opa Um já foi Ai, ai Escapa não, escapa não Não há time, 25 a 11 Só manter, só manter, porra Facada no bucho Sai daí Vaza, rapaz Tá ficando louco? Tá ficando louco? Opa Vai matar o camarada Não, velho Oi, assustei Mais um aqui Caralho Caralho Mais um pro IMS Mais um, mais um Vamos pra cá, vamos pra cá Beleza Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui no meio O nego entrou aqui é tchau Oi, vaza Oi, tchau Oi, tchau Beleza, já peguei a sentinela, galera Vamos tacar ela aqui, vamos tacar ela aqui, ó Nossa, mais um já é o helicóptero, mano Nossa, tô jogando bem pra caralho, velho Porra, helicóptero, meu Nossa, mano 19 barra 3, velho Essa foi, porra, mano Essa gravação, tá dando sorte, mano Vai matar o camarada, velho Mas tu é cego, hein, bicho Nossa, deu duas facadas ali Passou no vácuo Dá uma camperadinha aqui, deixar o helicóptero, que é matar, que é bom, nada, né Aí, tchau Vamos lá, quem é o próximo Tchau Vaza Vaza Tá tudo... Ai, tinha dois Porra, mano Demorou pra morrer, velho Nossa, 26 barra 4 Caralho, mano Ah, velho Ah, velho Nossa, assustei, velho Os cara tá tudo aqui, mano Não, não tá... Ai, ai Ai Nossa Caralho, mano O cara não me matou, velho Não, galera Nossa, velho Olha lá 29 barra 6, mano Porra, a gravação deu sorte, mano Acho que eu vou sempre que eu vou jogar, vou pra gravar, mano Vamos lá, vamos lá Bom, galera Isso aí só foi uma partidinha do multiplayer aí Eu falei que eu era noob, mas eu sou noob mesmo, velho Eu não sei o que aconteceu aqui Que, mano, 29 barra 6 Caraca, mano Ó, desbloqueei até o... O minicídio Mate 4 ou mais inimigos em 10 segundos Caramba, velho Galera, vou ficando por aqui Vou... Botar pra editar o vídeo agora aí Logo, logo Tá postado aí pra vocês, beleza? Quem assistir, dá um joinha aí embaixo É... Comentem, tá? O feedback aí é muito importante pro canal E também aí, se vocês pudessem se inscrever Agradeço, beleza? Vou ficando por aqui, então Abraço pra todo mundo aí Fui! P Miguel! Lobo! No 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri